Agora, falando um pouquinho de eleição para 2022, eleição presidencial, você tem alguma aposta já de centro que você faria ou se aliaria a alguém aí que está despontando como uma possível candidatura para presidente? Olha, eu acho que hoje é uma pessoa que eu poderia apoiar, mas eu cada vez menos acho que quer disputar a presidência, é o Moro, né? É um cara que saiu do governo realmente mais ou menos na época em que a gente também teve a ruptura com o governo Bolsonaro, que também tinha acreditado naqueles valores que o Bolsonaro tinha colocado na campanha e no momento que percebeu a traição do governo, caiu fora, né? E tivemos uma boa notícia aí, acho que ontem ou anteontem, de que a primeira pesquisa acho que o Moro ganharia já no segundo turno do Bolsonaro em todas as anteriores ele estava sendo derrotado, a popularidade do Bolsonaro caiu e agora o Moro vence o Bolsonaro em 2022. Agora, eu não sei se ele quer, né? Porque eu vejo cada vez mais ele indo para a iniciativa privada, porque é uma coisa que eu respeito, não tem problema nenhum uma pessoa sair da vida pública e partir para uma profissão privada. Eu, pessoalmente, quero ser professor de direito, quero advogar para o escritório, minha vida política aí, eu pretendo aí, sei lá, não quero ficar ali com 40, 50, 60 anos disputando a eleição, não, que eu acho que eu não tenho coração para isso. Mas em 2022 você quer se reeleger? Em 2022 sim, em 2022 sim. Agora, eu não quero ficar a vida inteira nisso, quero fazer um bom trabalho, deixar meu legado, olhar para trás, ter orgulho desse legado e depois tocar minha vida. Agora, Kim, tem muita gente que concorda com inúmeras falhas do governo Bolsonaro, enfim, por todos os motivos que você citou, a questão da administração de toda a pandemia, mas não é consenso que impeachment é o melhor caminho, porque é um processo extremamente penoso para o país, o Congresso tem reformas super importantes para aprovar, reforma administrativa, tributária, tem uma agenda para cumprir e o impeachment paralisa o país. A gente já passou por dois, um no seu tempo de vida, você é novinho, e paralisa o país por um ano, digamos aí. Então, dito isso, a pergunta é, vale a pena todo esse processo, sendo que tem tanta coisa importante que precisa andar no Brasil? Com certeza, porque enquanto não tiver impeachment, nenhuma das reformas vai caminhar. O governo, se quisesse ter feito reforma tributária administrativa, teria feito no primeiro, segundo ano de mandato. Hoje, por que ele faria? Não entregou até agora a reforma tributária. Mas está no Congresso. Não está, não. Reforma tributária, o governo mandou um terço daquilo que deveria ter mandado. Mandou só a unificação de impostos federais. E isso já estava aqui na Câmara dos Deputados. Cadê os outros dois terços de reforma? E os outros dois terços de reforma ainda devem incluir CPMF. Aí, pelo amor de Deus, isso não é reforma tributária, isso é reviver um defunto do governo PT, que não tem razão para você reviver isso. Reforma administrativa é melhor não aprovar nada do que aprovar o que o governo mandou. Enfim, qual é o grande benefício dessa reforma apresentada pelo governo, além de tirar a estabilidade do baixo escalão do funcionalismo? Você sequer precisaria fazer isso. Era só regulamentar a análise periódica de desempenho para mandar embora o servidor que não trabalha ou que trabalha mal. Você não precisa acabar com a estabilidade para isso. Então, não vai caminhar a agenda de reforma. Seria a mesma coisa, eu comparo, quando as pessoas me questionam isso, com o governo Dilma. A gente parasse para falar, não, gente, o governo Dilma realmente está ruim, tem crime de responsabilidade, mas vamos ajudar ela a fazer a reforma da Previdência com... Vamos lembrar que ela estava com o ministro liberal. Na hora que o país afundou, ela tentou largar a nova matriz macroeconômica e chamou o Joaquim Levy, que o Bolsonaro depois chamou para o seu governo, que é um liberal, e que estava com uma proposta de reforma previdenciária e de teto de gastos. A gente poderia, então, não ter derrubado a Dilma e ajudado ela a fazer a reforma da Previdência e o teto. Ela ia fazer? Claro que não. Ela não tinha mais condição política para isso e tinha cometido crime de responsabilidade. Na minha avaliação, é uma imoralidade ser manter um presidente da República que comete crime. Da mesma maneira, o Bolsonaro não vai ter reforma. Ele não tem nenhuma intenção de conduzir reformas. E mais, foi depois do impeachment da Dilma que a gente teve o período mais reformista do país desde a redemocratização. A gente teve a aprovação da reforma do ensino médio, da PEC do teto, do fim do imposto sindical, da reforma trabalhista, novo marco de PPPs. Enfim, você nunca teve tantas reformas em tão pouco tempo do que depois do impeachment da presidente Dilma. Então, se o país quer ter a prioridade de fazer, como eu acho que deve ter, fazer uma reforma administrativa profunda que acabe com privilégios, fazer uma reforma tributária que unifica os impostos e que simplifique essa burocracia para você pagar e com diminuição de impostos, que eu acredito que seja possível sim. Não caio nessa conversa de que não existe momento para se reduzir tributação, não existe momento para se reduzir alíquota agora, porque o país está muito endividado. Eu acho que é justamente porque o país está muito endividado que a gente precisa reduzir alíquota. Mas isso eu acho que era assunto para uma live inteira de discussão sobre orçamento e sobre tributação. Mas, enfim, não adianta acreditar, ter essa falsa fé de que com o governo Bolsonaro você vai ter reforma. Porque não vai ter. Se quisesse ter reforma e privatização, já teria feito. O presidente da República do Brasil, quando sai da urna, sai muito forte. Eu lembro o histórico de todos os presidentes. Fernando Henrique, as principais mudanças foram no primeiro ano de mandato. O Temer, principais mudanças no primeiro ano de mandato. O Collor conseguiu no primeiro ano de mandato confiscar a poupança de tanta popularidade que ele tinha saído da urna. Bolsonaro, que saiu com uma popularidade ainda maior, em vez de aproveitar isso, preferiu aderir a uma agenda mais corporativista. Uma agenda de aumento de gasto público. Lá com o ProBrasil passou a inaugurar a obra ali no norte, no nordeste, no Acordo de Vasco. Vamos dar esse crédito. Não dou, porque o Bolsonaro mais atrapalhou na reforma da Previdência do que ajudou. A única vez que ele me pediu pessoalmente voto para a reforma foi para tirar a Policial Federal. Então, ele em si dava entrevistas desastrosas, falando que se pudesse não faria, que é um mal, que é ruim fazer, que estava fazendo por obrigação. Então, mais atrapalhou aqui no trâmite da casa do que ajudou. E se ele tivesse pego o relatório que já estava pronto do deputado Arthur Maia da reforma previdenciária do governo Temer, a gente poderia ter aprovado a reforma da Previdência já em fevereiro e partido para a tributária no resto do ano. E não foi isso que ele fez. Ele preferiu, por vaidade, iniciar um novo processo para daí passar uma reforma da Previdência com o nome do Paulo Guedes para então partir para outra reforma. E aí ele havia prometido, uma semana depois que aprovou a Previdência, mandamos a tributária. Então, aqui já passou, desde essa uma semana, já passou mais de um ano e dois meses. E até agora só se mandou a unificação dos tributos federais, que é um terço de reforma. Então, se o governo quisesse ser reformista, já teria sido. Privatização, mesma coisa. Dezenas e dezenas, a maior parte das empresas estatais, se o governo quisesse ter privatizado, nem do Congresso ele precisaria. EBC, Valec, Infraero, todas essas empresas você não precisa. Trens Urb, todas essas empresas você não precisa do governo, do Congresso, para privatizar. Basta um decreto do Presidente da República incluindo o Plano Nacional de Desestatização, que já foi aprovado pelo governo Fernando Henrique há muito tempo. Então, o governo não quer fazer reforma, o governo não quer privatizar. E a equipe de desestatização caiu fora também, né? Exatamente. Quem queria privatizar era o Salim. E o Salim saiu porque viu que o governo não queria privatizar. Agora, o processo, o andamento do impeachment vai depender diretamente de quem vai ser o futuro presidente da Câmara, que vai ter eleição no dia 1º de fevereiro. Então, dito isso, é uma decisão muito importante do Congresso. Eu queria saber se você já decidiu em quem vai votar, quem você está apoiando, e quem é a sua aposta aí, quem você acha que vai ganhar. Olha, eu tinha, eu estava pensando em apoiar o Marcel, só que o meu posicionamento de oposição, de querer um presidente da Câmara que acolhe o pedido de impeachment e de andamento da denúncia, faz com que eu reconsidere, né? o meu voto. E, enfim, depois da resposta da entrevista dele de ontem na Jovem Pan, acho que ficou muito claro que ele não abriria um processo de impeachment contra o presidente da República por não chegar a cliente de responsabilidade. Então, eu estou nesse momento órfão de candidato, porque eu não vejo nem no Aleia Rossi, nem no Arthur, muito menos no Arthur Lira, qualquer alternativa, seja para representar o liberalismo, seja para acolher o pedido de impeachment contra o presidente. Você vai ter que votar. Eu vou ter que votar, então vamos ver. Pode ser que eu vote branco, né? Hoje, se eu me perguntar se posiciona agora em alguma coisa, eu votaria branco. Não tem ninguém que represente aquilo que eu acredito. Eu prefiro perder com aquilo que eu acredito do que votar em alguém que vai comprometer meus valores no longo prazo, vai pautar coisas com as quais eu discordo, que é o que fatalmente vai acontecer se eu votasse no Baleia ou se eu votasse no Arturo. E aí eu vou ter que votar. E aí eu vou ter que votar.